Música Fala ai galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Varuan e sejam bem vindos a mais um vídeo de Pixel 1 Como é que vocês estão, molecada? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana? Tá tudo beleza? Beleza? Seguinte, molecada, hoje aqui nós temos, óbvio, vários, sempre vai ter novidades aqui pra vocês Porque a gente tá fazendo uma live também lá no Facebook Então se você não tá acompanhando a live, a gente pega e dá uma recapitulada aqui pra vocês, beleza? Beleza? No primeiro momento eu peço só pra vocês pegarem, deixar o like, se inscrever no canal Porque aí vocês vão saber quando que vai ter os próximos vídeos E é isso, bora pras novidades? Hã? Novidades em breve agora? Vambora, molecadinha do mal, seguinte, como vocês estão vendo, a nossa casa já tá mudada A nossa base agora está ficando Zika do Pântano Zika do Pântano é um bom nome pra botar, mano Deixa eu até pegar aqui agora Quem que eu posso botar de Zika do Pântano? O Espinda Lembrei isso, assim, do nada, assim, na minha cabeça Zika do Pântano Zika Pântano Zika do Pântano Pronto Zika do Pântano já tá aqui Que é o Espinda Maravilha, vamos devolver agora o Espinda de volta Eu vou precisar depois do 1k Tá, o que que precisamos e como que... Deixa eu explicar pra vocês A gente já fez algumas mudançazinhas aqui na nossa base Primeiro, obviamente, aqui não mudou nada Absolutamente nada Mas aqui vocês estão vendo que a gente tirou Essa... Esse cálice, esse negócio que a gente tava aqui Que, mano, não deu uma coisa nada a ver Eu acho que a gente pode depois deixar e colocar Alguma coisa aqui no meio Não necessariamente a gente precisa pegar e deixar ali Mas, vocês estão vendo que aqui agora Nossa, a fachada da nossa casa Já tá diferente, mano O bagulho tá louco O bagulho tá louco Eu tô pensando em colocar alguns beacons aqui do lado Pra ficar legal Pra fazer uma construção legal, tá ligado? E outra Coloquei... Comecei a colocar meio bloco Aqui de... E aqui dentro eu acabei colocando Madeira Da savana Que eu acho a madeira mais sensacional De todos Pra gente decorar Falta ainda Tem uns buracos aqui em casa Tem uns encanamentos, obviamente Porque, como vocês sabem Isso aqui É muito difícil de pegar, né Deer Quartz Mas não tem problema E aqui a gente tem a nossa passagemzinha Pra ir pro Nether Uma das coisas que eu quero futuramente fazer É ir pro... É... É ir pro The End Porque The End Spawna The Ox E porque The End Eu prefiro The End Porque Tem alguns pokémons lá Que são únicos E dá pra gente fazer uma captura legal Além disso E também tem Shaker Box Tem pra gente como fazer Shaker Box infinita Além disso O que podemos fazer O que podemos falar mais Vocês tão vendo que, ó Eu tô correndo mais rápido, né Então sim Eu fiz uma Old Rain Boots Eu preciso, na verdade, depois Olha, tem um Cast Form aqui Que bonitinho Que bonitinho Eu tô pensando em pegar esse Beacon Pra já colocar lá do outro lado Mas eu não vou colocar agora, não Ô, caramba De um Geodude Geodude de Alula ainda Então É... O que que eu quero fazer Eu tô pensando Em pegar E fazer Aquela Peraí que eu acho que eu vi um pokémon ali Não, é um Magnamite Eu tô pensando em pegar e fazer Aquela bota Que ela é muito, muito, muito rápida mesmo Que é a New Running Boots Só que a New Running Boots Precisa de dois diamantes Dois ferros E duas penas E eu acho que eu vou fazer ela, molecada Porque, mano Velocidade aqui É o que mais a gente precisa A gente precisa de duas pedras Duas penas A gente vai precisar De alguns dimas Eu acho Quantos dimas são? Deixa eu ver Dois dimas Então a gente vai precisar tirar um bloco daqui E a gente vai precisar de ferro também Tá Vamos pegar e fazer isso Vamos só precisar de dois Vamos colocar aqui de volta Esses dimas E agora Vamos tirar ela daqui E vambora Ela aqui Dois dimas Duas penas E dois E vamos pegar a nossa New Running Boots Isso aqui deve ser o absurdo Do absurdo De rápido, mano Maravilha, maravilha A gente não vai mais perder tanto tempo assim Indo de um lado pro outro Deixa eu pegar e fazer um bem bolado aqui Molecada Eu acho que eu preciso Uia, eu preciso disso aqui mesmo Deixa eu pegar isso aqui Sempre vou ficar pegando a Pecorn E hoje Como vocês viram aí no título Mano Eu nem vou pegar Eu Eu simplesmente coloquei o título Tá ligado? Eu não sei se vai vir coisa boa ou não Hoje a gente vai pegar Uia, é evolução Que da hora Hoje a gente vai pegar E abrir Look É Pixel Look Look Pixel Então, senhores Eu espero que vocês tenham Empolgados Porque eu tô muito empolgado Eu tô pegando bastante dos Das coisinhas hoje Porque querendo ou não Cara, é Demanda de muita pokebola E Meu Deus do céu Eu sei que vai vir Muita gente pra cá Na hora que eu Pegar e começar a abrir Então a gente tem que tá Certo Esperançoso E Só pegar E Mano Os caras vão vir aqui babando Atrás dos nossos Pokémon Só que eu não vou deixar Obviamente Tá maluco, né Eu não vou Eu não vou Usar Pixel Moon É Pixel Lucky pra eles, né Eu vou usar pra mim E outra coisa A gente tem que se preparar Por quê? O Edu disse Que no vídeo O Edu disse no vídeo dele E eu tô assistindo também Que a partir de agora Do nada pode ter É Dia do boss Como que vai funcionar isso aí? O dia do boss simplesmente É Você vai pegar E Vão ter Vão ser Os rates de spawn Por exemplo De boss Vão ser muito maiores Ou seja Vai vir um monte de boss, mano Vai ter Sei lá Mega Steelix Mega Altaria Vai ter Mano Vai ter muito boss Então O que Por que que eu tô precisando E eu tô querendo Pegar e fazer agora Essas Abri essas Lucky Essas Pokeluke Que agora Porque cara Sinceramente Os nossos Pokémons É tudo isso Level 25 22 28 E mano A gente precisa pelo menos Pegar alguns Pokémons Rápidos Rápidos não Com level bastante alto Pra pelo menos Durar na batalha Tá ligado? Porque se eu ficar toda hora Não entrando na batalha E eu ficar só pegando Ô rapaz Aí Aí Eu não sabia Se eu ficar toda hora Só tacando de longe De longe De longe Vai ficar ruim Vai ficar feio Então A gente precisa dar um jeito Nisso aí Deixa eu pegar e fazer Uma pá Não Não é uma pá Uma Um negócio de cavar Não é negócio de cavar Eu esqueci É uma roll Mas eu esqueci É o nome em português Deixa eu pegar e colocar isso aqui Vou fazer de Dima também Vou fazer de Dima Na verdade são só dois Beleza Eu tenho sticker Era pra ter sticker Onde tem sticker Sticker tem aqui Beleza Vamos fazer aqui Vamos pegar aí Beleza E Cadê os Dima Beleza 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 Eu preciso fazer mais plantação ali também Porque querendo ou não É O Eu preciso fazer umas plantação de batata 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 é muito bom Cara Batata é maravilhoso Vamos lá Toma E aqui Toma também Eu preciso estender depois essas plantação aqui Molecada De verdade Vambora então Vambora 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 O que a gente vai pegar e fazer aqui Tem mais amarela em algum lugar Eu acho que tem aqui em cima se eu não me engano Aqui em cima é amarela Isso Coisa de lindria Coisa maravilhosa Vou pegar e pegar tudo Vou pegar esses amarelos aqui E eu acho que é só Porque aqui é azul Ali é vermelho Que eu quase nem uso E é isso Precisamos colocar verde Precisamos colocar rosa Só pra dar uma variada Fazer uma duskball depois Porque duskball também é super importante Então vamos pegar e colocar aqui todas as nossas coisinhas E outra coisa que eu esqueci de pegar e falar pra vocês Que eu não sei porque que eu ainda não peguei e falei Eu mudei bastante das nossas coisas aqui Eu não sei se você percebeu Mas tá muito mais organizado Pô mano, vocês sabem que eu sou um monstro Sagrado na organização O que que eu vou pegar e fazer? É, deixa eu pegar aqui alguns Ixi Tá acabando aqui os Os carvão, hein Tá, deixa eu pegar essas Essas Esses começos de quickball A gente tem pouquíssimas Ultraballs Deixa eu ver se tem no Nosso shaker Box Deixa eu pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar essas 19 Vamos ficar com essas Beleza, mais 12 Base Base de iron Coloca aí Mais um pouquinho aqui 15 também Vamos deixar isso aqui É Isso Temos 64 Bastante botão Tá É Pazinha aqui E Acho que estamos bem Acho que estamos bem Deixa eu só pegar e tirar isso aqui Gravel a gente coloca aqui E show de boleta Show de boleta Tá Eu peguei e dei uma mudada aqui Como vocês estão vendo Aqui em cima, por exemplo É só madeira Aqui no meio é só pedra Ou bloco de quartz Ou nether rock Ou alguma coisa assim do tipo E aqui embaixo é só comida Beleza Não tem problema nenhum Cara Eu vou começar a plantar batata Do jeito que eu peguei e falei pra vocês Aqui Só coisa de pokebola Maravilha Ou coisa de encantamento aqui Como vocês estão vendo Ou coisa pra fazer Máquina Muito mais tranquilo E aqui Só Era mais ou menos pra ser minério Mas tem Blaze Pounder Tem Isle of Ender Tem Slime Ball Tem Fornalha Tem Shaker Shell Então Tem algumas coisinhas Tipo assim A gente nem realmente precisa Aqui As nossas fornalhas Nem sei se tem Olha o ia Tem mais aqui E eu acho que só Isso Vamos deixar aqui Aqui É todas as nossas Apricornes Que a gente tem aqui agora no começo Cara Eu vou pegar Essa covered fóssil Logo logo a gente vai pegar E fazer O nosso A nossa O nosso item De revelar os fósseis Porque cara O Mastar Cabuto Eu acho muito legal A Norichi Então tipo assim São os pokémons Que eu gostaria muito de ter Entendeu Além do mais Temos as nossas pedras de evolução As nossas apricornes Aqui em cima Alguns itens Olha o covered fóssil Aqui que a gente tem E é isto Esse ability capsule Vocês pegaram e falaram Que é Se eu pegar um Ai Se eu pegar um Gray Ninja Eu posso usar isso aqui E eu posso fazer o Ash Gray Ninja Eu não sei ao certo Se isso aí dá pra fazer Mas O que a gente precisa Precisa mesmo Tá aqui dentro da Ender Chess Vocês perceberam que tipo assim Eu tirei todos os Possíveis É Itens Que são Raros Daqui E nisso Eu peguei E coloquei Tudo na Ender Chess Então eu coloquei Harry Candy Coloquei Obsidian Esmeralda Coloquei Diamante Coloquei Ferro Ouro Rubi Ametiste Bloco de Redstone E tem as 15 Poké Look Que a gente vai pegar E usar aqui agora Pra fazer No caso Daria até pra gente fazer mais Pra você ter uma noção Deixa eu pegar aqui E colocar Poké Look É Dropper É Ouro E Redstone Eu acho que Dropper A gente tem aqui Se não me engano Não A gente tem Fornalha Fornalha É Vamos pegar e fazer um Dropper Aqui agora rapidinho Pra gente Vou pegar um bloco aqui E É nóis Nossa é só um bloco mesmo Que precisava Mas tudo bem É Isso aqui Isso aqui Beleza E é nóis Tá Fizemos vários Fizemos nove Droppers Nossa Senhora Tá Vamos precisar agora De Ourinho Tem alguém aqui do lado Tem alguém aqui fora Um Ismor Tá É Eu vou pegar e vou Vamos ficar com três E agora eu vou precisar Do Dropper Ah Vou precisar das Redstone também Beleza Dos Droppers aqui E fizemos as Pokelook 24 Pokelook 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 Cara Eu sinceramente Depois a gente vai ter que minerar Muito mais Mas de verdade Mas de verdade Eu não vejo Eu não vejo tipo assim Tanto pegar e falar assim Meu Deus do céu É Eu acho que Provavelmente vai vir Algum Provavelmente vai vir Algum É Lendário E pra isso Eu tô pegando e fazendo as basezinhas aqui Do jeito que eu peguei e fiz agora Mais 30 aqui Maravilha É Aqui Mais 49 E eu não sei agora se eu faço Ultra Ball Ou se eu pego e faço É Quick Ball Eu acho que eu vou fazer Quick Ball Ok Quick Ball é o que a gente precisa aqui agora E seja o que Deus quiser Vamos lá então Isso 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 Toma o Quick Ball Fizemos 49 Quick Ball Beleza Deixa eu guardar aqui agora de volta É Não temos as bases ainda É A gente tem bastante ferro ainda É Eu vou precisar de uns ferros aqui Vou precisar de uns ferros Então vamos Beleza É Colocar aqui de volta Vamos fazer as nossas basezinhas Toma a basezinha E agora aproveitando que ainda tá A fornalha ali Vamos fazer as basezinhas E agora vamos É Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na checker box Hum Nossa checker box não tem muita coisa Como vocês podem ver Ah A gente tem obviamente o Charizard X Pra evoluir o nosso Charizard Pra Mega Evolução O Sabonite E o Gengarite Ou seja Só itens Pro nosso futuro Beleza Tem alguma coisa aqui Tá fazendo o Aplicorn Beleza Não tem problema É Eu tinha que pegar e guardar Isso aqui Beleza E eu vou pegar e guardar Isso aqui também Maravilha molecada Chegou a hora Chegou a hora Da gente ver Qual é o Pokémon Não vai pegar aqui nessa Badarosca Tá Eu vou pegar e colocar Eu vou deixar É Vou deixar Ultra Ball E vou deixar Timer Ball Timer Ball Eu sei que não vai funcionar pra nada Mas vamos começar então A abrir as nossas Lucky As nossas Poké Lucky Beleza Eu vou abrir aqui numa caverna Porque assim não vai ter o perigo Dos Pokémons pegar e fugir Ou alguma coisa assim do tipo Beleza Então A gente precisa construir um lugar também Pra pegar e é Pra ficar mais fácil Quando a gente for abrir Tá ligado O certo seria Que tivesse perto de alguma coisa Eu acho que aqui seria top Aqui 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 seria top Porque se ele voar Ele vai voar E vai ficar ali mesmo Tá Beleza Primeira Poké Lucky Vamos ver Tá Veio o Hurricane Isso aqui devolve Porque isso aqui é bom Tá Primeira Poké Lucky Não veio nada de bom Deixa eu pegar aqui Comer Não, 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 não Pelo amor de Deus Tá Vou dar aquela famosa comidinha 23 Poké Lucky ainda sobrando Vamos pra segunda Breezly Breezly Não quero muito não Mas Então a gente vai pegar Vai fazer o nosso Charmeleon Só evoluir Só evoluir matando ele Usou Pursuit Beleza Beleza Drop Eu tenho Poké Hill? Nem sei se eu tenho Poké Hill Não tenho Poké Hill O Edu não O Edu de novo tirou o Poké Hill de mim Vambora Terceira Femorosa Eu acho que esse Pokémon aqui Ele é lendário Se eu não me engano não Não é não? Eu acho que ele é lendário Na dúvida Eu vou pegar ele Na dúvida Eu vou pegar ele Tenta pegar ele Tenta pegar ele Cara Eu não conheço Essas novas Esses novos Pokémons Molecada Então vamos só tentar pegar ele Já tá bom Não ficou Nossa Tacamos lá fora Tá Deixa eu pegar isso aqui Por favor Por favor Fica Ficou Beleza Pegamos 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 Vamos dar um Bisu agora Vamos dar um Bisu Round 1 Knockout Conseguimos até um Um Uma Um negócio ali Uma Uma action Porque é Quick Ball É pega de primeira Então maravilha Vamos ver se ele é bom Femorosa Ele é Bug E lutador Quick Guard Low Quick Faint High Jump Quick Ele é Bashful Eu vou Eu vou Eu vou pesquisar isso aqui Pra ver se esse Pokémon é bom Pera aí Molecada Eu tô acabando de ver aqui Essa Femorosa Ela é uma Ultra Beast Tá Beleza Se ela é uma Ultra Beast Já comecei a gostar Já comecei a gostar mais dela Agora mano Se ela é uma Ultra Beast Já comecei a gostar mais dela Tá Deixa eu pegar e fazer o seguinte Eu tô com 70 Pokébolas 70 algumas coisinhas Oh Não tá fazendo nada Meu Deus do céu Ajuda nós Por que que não tá fazendo isso aqui Parou de fazer aqui também Tá Pera aí Deixa eu pegar e Deixa eu pegar É Ai caramba Deixa eu pegar a lava ali Porque não tá fazendo Os negócios E querendo ou não A gente precisa fazer Porque Assim a gente vai ter mais Ultra Ball Ou mais Quick Ball Tá entendendo Então por favor mano Não para agora não Não para não Acompanha Acompanha nós aqui mano Tá frenético Já pegamos uma Ultra Beast Nem eu sabia da Ultra Beast Mas já pegamos Cadê 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 Meu Deus Aruan Aruan Saiu um doente Aruan Parou Beleza parou Meu Deus do céu Caí no negócio ali mano Olha isso Ah New World Running Boots Tá Tá perdendo mano Eu vou ter que fazer Outro depois Não tem problema Não tem problema Vambora Tá Ainda bem Agora eu entendi Agora faz todo sentido Porque tipo assim Ninguém veio Porque ó Tem muita pessoa Dentro do jogo Tá ligado Tem o Michael Tem o Gustavo Tem o Edu Tem o Portuga Eu acho Não Tem o Chris Breezy E agora eu entendi Porque não veio Nenhuma pessoa Que vê o que a gente Tava fazendo Porque a Ultra Beast Não aparece No No chat Então Maravilhoso Maravilhindo Só vamos Cara Realmente Mano Tá Essa New World Essa New 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 Running Boots Ela gasta Mano E a Old Boots Não gasta Mano Então eu tô pensando Já em fazer outra Mano Deixa eu pegar E deixar aqui Beleza Vamos lá Deixa Metade Aqui E tome E aqui Deixa o resto E tome Maravilha Deixa eu pegar E fazer Essas duas Aqui Que parou Beleza Vamos pegar E colocar Isso aqui Beleza Harry Candy É aqui Não Harry Candy É aqui Tá maluco Vamos pegar E deixar Isso aqui Cozinhando Isso aqui Aqui Como vocês sabem Eu sou bem organizado Eu vou fazer Essa outra De novo Boots Porque mano Essa aqui Não gasta E essa aqui Gasta Então eu falei Mano Mais fácil Fazer Essa Leather boots Dois negócios E dois feather Tá Dois feather É Quatro Disso aqui E Vai precisar De mais um Vai precisar De mais um Então tá Vamos ter que tirar Isso aqui Beleza Então vamos lá Dois aqui Aqui Ou é o contrário É isso aqui Mesmo New World Inbrutes Agora eu vou tirar Não Eu vou tirar A que eu tô usando E eu vou colocar Essa aqui de volta Beleza 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 Vamos colocar Aqui de volta Fechou Fechou Tá fechado Tá fechado Tá maravilhoso É Sete aqui Sete aqui Como é que tamo aqui É Quarenta e sete Tá Vamos abrir mais Algumas Algumas Poké Lucky Olha se eu tivesse Dusk Ball Agora seria Maravilhoso Pra capturar os Pokémons Porque Tá de noite E a chance maior Do Dusk Ball É de noite Então mano Eu vou começar A fazer Dusk Ball Eu vou começar A fazer muita Dusk Ball A partir de agora Vambora Vamos pro próximo Vamos pro próximo Mano meu Meu coração Simplesmente parou Agora Eu esqueci disso Meu Deus do céu Eu não tive reação Meu caramba É um Move Tutor Isso aqui? Não Por favor velho Eu esqueço disso mano Troca Já imaginou Se eu perdesse O Bimba Ou Feuromosa Ou Monsagrado Vamos com o Clink Velho Meu Deus Gente Apareceu a equipe Rocket A equipe Rocket Mano Caramba mano Pra quem não sabe A equipe Rocket Poderia ter roubado Um Pokémon meu ali Qualquer um Cara Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Vamos Pokémon que é esse aqui? Dark Tricks Não tô afim Vamos pro próximo É Próximo Cloyster Cloyster Cara Eu adoraria ter um Cloyster Mas eu adoraria ter Shiny mano Cloyster Não acho tão legal assim não Mas beleza Vamos pro próximo Gotitelli Gotitelli Eu vou ter que pesquisar mano Eu vou ter que pesquisar Pelo que eu vi aqui É um Pokémon psíquico Evoluído Gotita Então tô de boa Jinx Polyreal Tô de boa Próximo Olha essa aqui não gasta Tá vendo a Old Running Boots Não gasta Próximo Staravia Meu Deus Próximo Carnivine Meu Deus do céu Tá Bagulho tá louco O processo tá lento hein Arwan Vamos vir pra cá Fechou Vamos aqui Reatran Reatran Ele é um Pokémon É Lendário Vamos tentar capturar ele Vamos tentar capturar esse Reatran Aqui mano Provavelmente alguém vai vir aqui agora Tenho certeza que alguém vai vir agora Ou é o Edu Ah o Michael não tá aqui Então o Michael não vai O Michael não vai vir então Se fosse o Michael, o Michael com certeza já estaria aqui Ou alguém já estaria Sei lá Tenta pegar esse Reatran Eu sei que o Reatran não é bom Eu lembro que quando a gente tava em live É Ele dá spawn no Nether Só que tipo assim Ele não é Absurdo de Oh meu Deus Que lendário maravilhoso Ele não é Ele não é Mas é bom pelo menos a gente ter É bom pelo menos a gente ter Ele só precisa ficar Se ele quiser Obviamente Mas ele não tá querendo muito não Não, Geodude Por favor Não faz não Por favor Reatran Fica moleque Pô Reatran Por favor Quebra essa Peraí Peraí Eu vou Eu vou batalhar com ele E eu vou tacar uma Quick Ball aqui Pra ver se fununcia Porque eu sei que essa Quick Ball Ela é muito boa Mano Não ficou não Nossa De novo De novo Vou usar uma Uma Ultra Ball agora Deu 26 Ultra Ball mesmo? Então vamos Não ficou Vai mata nós Bom Se ele for pegando E estendendo Essa batalha Futuramente eu vou usar A Timer Ball E a Timer Ball Pode pegar e fazer É Não vai Não vai Não vai Não consegue Tá bom Não consegue Vamos Reatran Fica com nós Por favor Quebra essa Ninguém veio aqui Graças a Deus Um Spinarak Aqui do lado Esse Reatran Não quer ficar Não quer ficar De jeito nenhum Por favor Reatran Quebra essa Pra nós Quebra essa Fica na Fica na Na Quick Ball Caramba Não quer ficar Mano O Reatran Não quer ficar Mano Fica Fica por favor Por favor Fica aí Oh Desgramento Eu tô quase Desistindo Desse Desse Lendário Tô quase Desistindo Porque ele não vale Tanta pena Todo mundo fala Que ele é ruim Olha isso Olha isso Não vai ficar Mano Ele não vai ficar Eu não vou pegar ele Eu desisto Do Reatran O Reatran Todo mundo fala Que é horrível E eu não vou pegar ele Por causa disso Eu vou Na verdade Eu vou ir lá Vou pegar Mais Ultra Ball Mais Quick Ball Mais alguma Ball E vou Eu vou Eu vou ir atrás De outro Pokémon O Reatran Eu sei que ele não é bom Todo mundo fala isso Não vou ficar atrás Disso aí Então Vambora Como é que tamo aqui 32 bases já Mais 44 Já podemos fazer Isso aqui Como é que tamo aqui De Isso aqui Isso aqui Cooked também Ó A gente pode pegar Já fazer mais 32 aqui Maravilha Então por favor Já comece a trabalhar aí Comece a trabalhar aí Que não é tabinga Maravilha Deixa eu ver Como é que tamo aqui Pedra lisa Não tem pedra lisa Não vai ter agora Relaxa Tira isso aqui Coloca isso aqui É Coloca isso aí Tira metade Coloca isso aqui E é nóis Beleza E agora vamos pegar E vamos fazer Mais Quick Ball Aqui Pedra lisa Eu tenho aqui Eu tenho alguma coisa 17 Tá Melhor que nada Então aqui 17 Tá Toma 25 Falta mais Falta mais Mas beleza Mas beleza Aqui mais 5 Aqui mais 4 Beleza Vamos lá tentar mais Vamos lá tentar mais Nós não vamos terminar Esse episódio assim Eu nem quero terminar Esse episódio assim Quero pegar algum 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 lendário bom Algum lendário zika Que eu pego e falo Agora sim Eu adentrei Tá ligado Então vamos Tem umas Magikarp aqui Tá Vambora Pokelucky Toma Charnias Meu Deus Tem Charnias Charnias É ele mesmo Que eu preciso É exatamente ele O que eu preciso O pokémon que eu peguei E falo Mano É um pokémon bom E é um pokémon que eu preciso Agora Nesse exato momento E olha o Charnias Por favor Por favor Fica Charnias Por favor E esse Charnias Tá diferente Eu não sei porquê Mano Ele é Shiny? Não Ele não é Shiny Por favor Charnias Fica Por favor Charnias Mano Ajuda Nós O Charnias Não tá querendo Ficar Mano Yes Yes Biggum Charnias Caramba Pô mano Finalmente Finalmente Conseguimos Mano Deixa eu ver Summary Ele é Fada Ele Power Ele dá Boost em Ataque tipo Fada Ele tem Real Pussy Em Grand Knight Slash Psy Cup E ele é Defesa Ele é Lax Mano Maravilha Feromosa Charnias É Podemos fazer mais Ultra Ball Podemos fazer mais Poké Ball Alguma coisa assim Como é que tamo aqui Beleza Beleza Vamos fazer aqui Os nossos botão Vamos Vamos fazer aqui Mais Quick Ball Oxe Cadê o resto Tá Ultra Ball Não tem tanto assim Não Do jeito que eu tava pensando Ô caramba Vamos só fazer duas Então Boa E Coloca de volta Coloca de volta Coloca de volta Coloca de volta Vambora 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 Que agora sim A gente tá começando A entrar no jogo Temos um Charnias Pô Pomp Ó Ó uma coisa aqui Vem pra nós Beleza Vamos pro próximo Vamos ir até 10 Lucky Pixel Depois a gente abre em live Trubbish Não faço ideia que Pokémon seja esse Vamos lá Dusknoar Mano Dusknoar eu acho Ele é fantasma Tá ligado E ele é uma evolução De Sinoa Mano Eu acho que eu vou capturar Eu vou capturar Porque tipo assim Você precisa de uma De uma pedra de Sinoa Você precisa fazer uns Barakutai Muito grande De Sinoa Pra ter um Pokémon Desse aqui Mano Então Eu não sei Mano Eu tô na dúvida Se eu capturo ele Ou não Mano Deixa eu tentar capturar ele Com o Ultra Ball Vai que ele fica Vai que ele fica né Não ficou Vamos tentar mais uma vez Por favor Ah Eu acho que agora Eu vou tentar capturar ele mesmo Vambora Ele só não tá querendo ficar né Dusknoar Por favor Não tá Não fica Não fica Não fica Esquece ele Eu vou ir até o 15 ali Da Ultra Ball Ó Já estamos no 18 17 16 Ficou E agora o último Se não ficar Não vou pegar Você é muito engraçadinho Viu Dusknoar Só falando assim mesmo Você Eu acho Você muito engraçadinho Viu Exatamente Quando eu falei Que não ia mais Tacar Pokébola Você pegou E ficou né Mas vamos ver então Summary Ele é realmente Fantasma Do jeito que eu falei Confusory Will Wisp Lear E ele é Então tira ele daqui Coloca ele aqui Vamos lá Ah Tem mais Ultra Ball Tem mais Ultra Ball Beleza Só vamos Vambora Falta mais Ah mano Vamos abrir tudo Velho Na moral Eu não vou ficar segurando Isso aqui não Eu sei que vocês querem muito Que vocês querem muito Episódio Então vamos Vamos abrir tudo aqui Agora Um Dois Três Vamos lá Primeiro Malamar Não conheço Segundo Lítio Terceiro Primeape Não gostei Mais três Um Dois Três Vamos lá Primeiro Agora a gente já tava preparado Fih Agora só tava com o Clink Segundo Banobi Terceiro Cresselia Esse Pokémon é lendário Não é não? Eu vou tentar capturar ele Mas eu acho que ele é lendário Eu tenho a leve impressão Que ele é lendário Porque Pokémon lendário Ele é o level 70 ou 50 E ele tá level 70 E ele tipo assim Dá pra você ver que ele é ponderado Tipo assim Ele é diferente Tá ligado? Esse Pokémon aqui é meio estranho Eu vou tentar pegar ele Por favor Fica Cresselia Fica Isso Cresselia Por favor Fica Não Eu tenho quase certeza que ele é lendário Ele é lendário Ficou Ficou Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se ele é lendário Cresselia Cresselia Não É um membro lunar Com o Darkrai Então Não Ele é um lendário Ele é um Pokémon lendário Ele é um Pokémon lendário Tipo Psíquico E me parece ser muito Zika Mano Me parece ser muito Zika Falta 5 Pokémon Pode vir Pode vir Equipe Rocket de novo Então por isso que eu vou voltar Lá com o Cresselia Lá pro Lá pro Lá pra nossa base Pelo amor de Deus Eu não quero fazer Não quero que aconteça nada Pelo amor de Deus Tá Vamos ver aqui Give Imunidade Imunidade Full Contra Tipo É Terra Ele é psíquico Future Nossos Shinings vão ficar ali em cima O Riolo vai ficar aqui E os nossos iniciais vão ficar aqui Faltam 5 Pokelook Mano Só vamos Tem um Funf Não é Shine Não é nada Ele é só Boss Mais um Funf Um Machop aqui Só vamos Vamos lá Uma Golet Veio outra Veio outra Veio outra Então beleza Cavalinho A gente pode usar ele como alazão Um porco Preciso de uma De coisa dele Essa equipe Rocket aqui Tá braba né mano Lampert Lampert não é raro E a última A última Da última Da última Porque Lucky É um Linume Tá o que vamos fazer Tem que subir nele Só que eu acho que eu não tenho Tá Eu diria Eu vou tentar Assim que terminar esse episódio aqui Eu vou voltar ali pra pegar E a gente fazer o nosso alazão Relate Eu diria Que nós pegamos alguns Pokémon Um pouco ziquinhas Pegamos 3 Dois lendários E pegamos uma Ultra Beast Então deixa eu ver aqui Pegamos a Fremosa Pegamos o Chernias E pegamos a Cresselia A Fremosa Ela é um Pokémon Ultra Beast Beleza Eu consigo voar nela Eu consigo fazer alguma coisa com ela Deixa eu ver Não, não consigo fazer nada Ela é bem ponderada né Tem o Chernias Chernias eu consigo andar Mas o Chernias é muito Esse Chernias aqui Ele é azul mano É estranho E tem a Cresselia Cresselia Nossa Ah, a Cresselia voa Ah, a Cresselia voa Beleza Isso é legal Isso é legal Beleza 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 Então temos os 3 aqui Chernias Cresselia E a Fremosa Os nossos 3 Pokémons É Ultra Beast Barra lendários Beleza Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa um gostei E Não se esqueça de se inscrever No canal aqui em cima Eu vou ficando por aqui Até amanhã Com mais um vídeo de Pico Selmon Vou ficando um grande abraço E tchau Fui Tamo preparado agora Pro dia do boss